O mundo atingiu a trágica marca de meio milhão de mortos, de acordo com o balanço da Universidade Norte-Americana de Johns Hopkins, a principal referência em números da pandemia. Os Estados Unidos e o Brasil são os países com o maior número de vítimas. Em apenas uma semana, os casos aumentaram em mais de um milhão, elevando para mais de 10 milhões a quantidade de pessoas infectadas com coronavírus em todo o mundo. Nos Estados Unidos, 85 pessoas que estiveram em um bar testaram positivo para a Covid-19. O estabelecimento foi reaberto em uma cidade do estado do Michigan. O dono do lugar disse que os clientes não seguiram as orientações de distanciamento social. A Coreia do Sul, que vive um novo surto da doença, está considerando impor um isolamento social rigoroso aos moradores da capital, Seul. O país admitiu que está com dificuldade para rastrear as transmissões recentes. Na China, o governo impôs um bloqueio estrito a quase meio milhão de pessoas em uma província nos arredores da capital, Pequim. O objetivo é conter um novo surto de Covid-19, já que os casos voltaram a aumentar. Por outro lado, um dos laboratórios responsáveis pelo desenvolvimento de uma das vacinas em teste no país informou que os primeiros resultados dos ensaios clínicos foram satisfatórios. O laboratório chinês sugere que a imunização é segura e eficaz. Na Austrália, o estado de Victoria estuda retomar o isolamento social depois de registrar um aumento de casos no domingo. As autoridades estão fazendo testes em massa para rastrear o vírus. Na Itália, autoridades participaram de um concerto em memória às vítimas da Covid-19. Um discurso feito pelo presidente do país, Sérgio Matarella, e a apresentação dos músicos emocionaram as famílias. Sérgio Matarella, e a apresentação dos músicos emocionaram as famílias.